A autoestima é o valor que você se dá. Imagina que na sua casa tem vários objetos. Vários objetos. E tem um objeto que você dá mais valor do que outro. E esse valor que você dá para o objeto, no fundo, no fundo, não tem nada a ver com o valor financeiro que ele tem. Então, às vezes, tudo bem, você tem lá uma joia, super ninja assim na sua casa. Mas, beleza, aquela joia tem um valor financeiro super elevado. Mas, às vezes, você tem um anelzinho de bijuteria, aquele bem safadinho, mas que por trás tem uma história que faz com que aquele anelzinho safadinho de biju tenha um super valor afetivo para você. E aí, pensando nisso, eu trago esse conceito do que é autoestima. Porque autoestima é o valor que você se dá. É o quanto você coloca de afeto em você mesmo. Autoestima é o quanto você se gosta. É o quanto você curte a sua própria companhia. É o quanto você curte estar com você mesmo. Qual valor você se dá? Qual valor você atribui a você mesmo? E autocuidado? O que é autocuidado? Autocuidado é um conjunto de ações, é um conjunto de atitudes, de comportamentos que uma pessoa tem com o objetivo de cuidar de si. Então, de repente, eu posso ter uma pessoa, vou pegar o Wilson como exemplo. De repente, o Wilson, ele está com a autoestima dele baixa. E a partir de uma live, uma certa live UAU, ou a partir de um livro UAU, que o Wilson lê, ele decide ter um conjunto de ações, comportamentos e atitudes para cuidar de si. Esse conjunto de ações promove, no decorrer do tempo, que a autoestima do Wilson se eleve. Então, o que é autoestima? É isso. O que é autocuidado? É isso. E um detalhe importante é você saber que ela não é estática. Ela é completamente flexível, melhor palavra, flexível, para que você possa elevar a sua autoestima todos os dias, diariamente. Eu tenho certeza, se você é meu aluno, minha melhor versão, com certeza, você já me ouviu falar sobre isso várias vezes. várias vezes. Mas a autoestima, ela é só isso daqui. Só isso. Só que mesmo que ela seja só isso, o impacto disso na nossa vida é gigantesco. É gigantesco. Já já nós vamos falar do impacto. Então, pensando que autoestima é isso, que autocuidado é isso, nós vamos aprofundar no tema autoestima e eu trouxe essa frase aqui para você. Pense em algo material que você tenha e que, na sua opinião, tem muito valor. Pensou? Esse valor é a estima que você tem por esse objeto. E o mais louco disso tudo é que, de repente, o objeto que você pensou, que, na sua opinião, é super valioso, na opinião de outra pessoa, pode ser algo normal. Essa é uma frase, uma citação do livro Autoestima como Hábito. Ai, meu Deus, vou falar mais. Eu já vi que vocês colocaram aqui nos comentários para mostrar a capa. que eu vou mostrar. Eu vou arrumar aqui os meus slides e vou mostrar, tá? Segura aí que eu vou mostrar. Mas essa daqui é uma citação do livro. Então, autoestima, você pensa em algo que você superestima, que você super dá um valor, só que, para outra pessoa, aquilo não tem valor nenhum. Isso já mostra para a gente que autoestima é algo extremamente pessoal. Exemplo aqui, vamos supor que a Maria Cristina, e vamos imaginar também aqui a Renata, que falou que é a primeira vez e que está adorando estar aqui. Vamos imaginar que a Maria Cristina, ela tem um super, super afeto por essa almofadinha aqui. Nossa, almofadinha, eu faço acontecer. Olha que linda essa almofada. Vamos supor que a Maria Cristina tem um super afeto, tá? Por essa almofada aqui. Mas, que a Renata, não, não, para ela, essa almofada aqui é nada. Se de repente for fazer uma faxina na casa lá, pode doar. A Maria Cristina vai falar, não, pelo amor de Deus, doa tudo, menos a almofada. Porque, para a Maria Cristina, o valor da almofada é diferente do valor para a Renata. O que que isso tem a ver com a autoestima? Tudo. Quer dizer que uma pessoa pode olhar para você, pode olhar para você, Ana Lourdes, Harumi, Vera, Denise, tantas pessoas que estão aqui, Luana, o Wilson, tem o Wilson aqui com a gente. A outra pessoa pode olhar para você, ver um super valor e você pode se olhar e não ver valor nenhum. Louco isso, né? Inclusive, eu mesma estava lendo o meu livro e eu reparei que eu escrevo várias vezes louco. Mas por que é louco, família? Uau! É muito louco isso daqui. O que é estimado por mim? pode não ser estimado pelo outro. E o contrário é verdadeiro. O que é estimado pelo outro pode não ser estimado por mim. E é por isso, inclusive, que um dos preceitos da autoestima, nós vamos falar disso mais para frente aqui no episódio, é o grande impacto que ela tem nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque pensa, sei lá, pensa uma pessoa que você é super conviveu, uma pessoa que você estima muito. uma pessoa que, assim, para você, ela é muito valiosa. Pensa alguém que para você é muito, muito, muito valioso. Pensou? Essa pessoa aí que você pensou, que você conviveu, que na sua opinião tem muito valor, talvez, para mim, talvez, para alguém da sua família, não tem valor nenhum. E é por isso que a autoestima, ela é literalmente pessoal. auto, você com você mesmo, você se valorizando. Sinônimo de estima, querer bem, afeto, ternura, carinho, amor, respeito e admiração, apreciação. Repara que é respeito e admiração juntos, tá? Porque eu posso respeitar alguém, porque a pessoa é mais velha, mas tipo, tô nem aí pra ela. Quando eu falo assim, olha, autoestima, eu posso dizer, auto querer bem? Posso. Auto afeto? Posso. Auto ternura? Posso. Auto carinho? Posso. Auto amor ou amor próprio? Posso. Auto respeito e auto admiração? Posso. Auto apreciação? Posso. Isso daqui é estima. Então, quando eu falo em autoestima, eu tenho que pensar, puxa vida, essa lista de coisas que tá aqui do meu lado, olha só, consegue ver o slide, gente? Consegue ver aqui, dá uma olhada. Essa lista de coisa, quando você pensa em autoestima, essas coisas todas estão correlacionadas. Tudo isso. Então, quando a gente fala em amor próprio, é muito mais do que amor próprio. tá junto com respeito, tá junto com admiração, tá junto com carinho, tá junto com apreciação, aí eu pergunto, você se aprecia? Você tem atos de carinho por você? Quem você estima? Pensando nisso tudo aqui, quem você estima? A Mira ama a Fernanda, estima a Fernanda, aprecia a Fernanda. Você imagina que em algum momento a Mira ia falar palavras depreciativas pra destruir com a Fernanda, de propósito? Então, quando a gente começa a pensar em autoestima, já começa a vir algumas reflexões aí, peraí, o que eu tô fazendo pra me apreciar? Pra cuidar de mim? Pra ter ternura comigo? Será que as palavras depreciativas que a gente viu nos episódios passados sobre auto-sabotagem, não são exatamente o oposto do que nós estamos falando hoje? Olha como um tema se relaciona ao outro. Quem é estimado por mim pode não ser estimado pelo outro. Então, a Mira super admira, super estima a Fernanda. Mas eu? Fernanda? Nem sei quem é. Quem é a Fernanda na fila do pó? Mas pra Mira, a Fernanda é muito importante. E quando você pensa em você, de repente você não está se estimando tanto assim, de repente sua autoestima está meio baixa, ou até soterrada, ou precisando dar aquele up porque ela está quase caindo. Mas de repente, alguém olha pra você e te estima, e te quer bem, e te quer ver feliz, e te quer por perto. Tenha isso na sua mente quando a gente fala de autoestima. E aí, a gente começa a pensar um pouquinho. O que tudo isso tem a ver com autoestima? Com você? Com o seu valor próprio? Você pode até ter sua autoestima baixa. Você pode não se dar valor, não perceber a sua importância. Mas você pode ser muito estimado por outra pessoa. E é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos do Efeito A. Eu falo assim, olha, às vezes, você está com vergonha de publicar os seus vídeos porque você acha que não está bom o suficiente. Mas, para alguém, esse vídeo vai ser super inspirador. Então, família, às vezes, você pode questionar o seu valor, questionar o quanto você realmente vale, mas, para alguém, você pode ser uma pessoa super preciosa. e saiba que se você está aqui comigo assistindo esse episódio, ao vivo ou no replay ou na comunidade, não importa, é porque eu te estimo. É porque eu aprecio a sua ação de querer se desenvolver, de querer crescer, de querer se capacitar, de querer viver uma vida melhor com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Então, saiba que eu e Junior Souza, que está aqui do meu ladinho, cuidando de todo o bastidor para chegar a esse conteúdo da melhor forma para você, nós te apreciamos. E aí entramos no nosso segundo pilar de hoje. A autoestima está relacionada com o quê? No final das contas, a autoestima está relacionada com o quê? Vamos lá. Primeiro, autoestima não tem nada a ver, eu explico isso no livro de uma forma bem profunda, mas aqui eu vou dar uma pincelada para você, que é importante você saber. A autoestima não tem nada a ver com arrogância. Aquela pessoa que se acha dona da juba, no fundo, no fundo, família Uau, a autoestima dela é soterrada, mas é tão baixa, tão baixa, que para ela não ficar tão por baixo, ela te diminui. E isso vale para a criança, isso vale para a adolescente, isso vale para os adultos, não importa, de repente você tem uma pessoa aí que ele te olha de cima para baixo. Quando ele vai falar com você, você se sente inferior, você percebe uma arrogância no jeito dele falar. No fundo, no fundo, a autoestima dessa pessoa é soterrada. Você trabalha com alguém e essa pessoa no trabalho, você percebe uma postura mais arrogante, querendo te diminuir. Não tem nada a ver com a autoestima. Saiba que no fundo, no fundo, essa pessoa precisa de ajuda porque a autoestima dela é soterrada. A autoestima não tem nada a ver com egoísmo. Tudo é do meu jeito, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, sempre eu, eu, eu. Não, 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 não. A autoestima, ela sabe dosar o foco na pessoa, o foco no eu e o foco no outro. Quando ela vai se colocar em primeiro lugar e quando vai colocar o outro em primeiro lugar. A autoestima não tem nada a ver com autossuficiência. Aquela pessoa que nunca precisa da ajuda do outro, que nunca pede nada. Não, não, não. A autoestima não tem nada a ver com isso. A pessoa, quando tem a autoestima elevada, ela simplesmente consegue fazer por ela e pelo outro, em alguns momentos não, e aí ela pede ajuda e ela não se sente menos por ter que pedir ajuda. Agora, então, tá. Com o que a autoestima tem a ver? Mas saiba que a autoestima tem a ver com a forma que você se enxerga. Tem a ver com o valor que você se dá e ponto. Só isso. E tudo isso ao mesmo tempo. A autoestima não tem nada a ver com gênero. Ah, mas é a judiação. É porque a menina, né? Menina sofre. Não, é porque é menino, menino. Não, autoestima é coisa de mulher, não tem nada a ver. Não, mas porque nada a ver. Ah, mas olha só, ele é homossexual, então autoestima não tem nada a ver. Autoestima não tem nada a ver com gênero, nada a ver com nível educacional, nada a ver com status financeiro, não tem nada a ver com isso. A autoestima tem a ver com o quê? Com a forma que você se vê e o valor que você se dá. Então você pode, de repente, conhecer uma pessoa que, sei lá, como eu inclusive falei no episódio passado, multibilionária, em dólar ainda. E no fundo, no fundo, autoestima só está errada. Pode. Como pode ter o contrário. Porque a autoestima não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. E aí eu começo a pensar em você que está aqui comigo. Como está a sua autoestima hoje? Eu sempre gosto de fazer essas perguntas para os meus alunos assim, se eu te desse o termômetro da autoestima e ela pudesse medir, inclusive como média temperatura, do negativo para o positivo. Do menos 10 para o mais 10. Como está a sua autoestima hoje? Será que ela está super negativa? Será que ela está neutra? Está no zero? Será que ela está 3, 5, 10? Como está a sua autoestima hoje? Coloca aqui nos comentários. Eu quero ver como está a sua autoestima hoje. Dê um número. Mais do que falar assim, ah, está boa, está elevada. Dê um número. Quantifique. Quantificar é o poder. Quem sabe numa outra live a gente pode falar sobre isso. Inclusive, família, o fato de você estar aqui comigo, agora, buscando aprender, buscando se desenvolver, buscando viver a sua melhor versão, já me mostra o quão o alma é certo. E aí E aí E aí